Fala galera, Mr. Geek falando, sejam muito bem-vindos ao Coisa de Geek. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um experimento com o BT836, o projetor de entrada da BTEC e no tecido Dry Fit. E se você caiu aqui de paraquedas, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, não somente os próximos que virão, como também acessar a nossa playlist e ver vários vídeos bem bacanas. Beleza? Bora lá ver essa experiência, ver como ficou? Bem galera, para quem não conhece, esse aqui é o BTEC BT836, um projetorzinho de entrada de 1800 lumens da BTEC. Eu já tenho dois vídeos aqui no canal, tem um vídeo de unboxing dele com algumas imagens e também eu tenho um vídeo de comparação que eu fiz com o PF1000 da LG, somente para você ter uma ideia de qualidade. Por esse projetor ser um projetor HD e o PF1000 Full HD, a gente não pode comparar tanto, mas pelo menos para vocês terem uma noção de qualidade de imagem. Para quem não conhece o Dry Fit, esse aqui seria ele. Tem vários vídeos aqui no canal, testando com vários projetores. Se você quer saber mais sobre esse tecido aqui e os testes que eu fiz, acessa a nossa playlist que tem vários vídeos sobre ele. E a primeira coisa que precisamos fazer para fazer o teste é esticar esse tecido aqui. E eu vou esticar ele na nossa tela ali atrás, beleza? Bem, tecido devidamente esticado, agora vamos aos testes de imagem. E até mesmo antes da gente começar os vídeos, uma coisa interessante, o BTEC 836, o BT836, ele é um projetor HT, mas ele suporta Full HD. Aqui eu estou utilizando a Mi Box, e vocês podem ver que na parte superior ele está 1080, 60 Hz. Ele está suportando essa imagem, ele dá uma melhorada, ele dá aquele plus, para você, se você quiser colocar alguma imagem, ou assistir algum filme em Full HD, ele vai suportar e você vai assistir com boa qualidade. E as projeções nessa tela, pela distância, eu estou numa distância a quase 3 metros, ele está projetando mais ou menos em torno de 100 polegadas. Eu, como já disse em outros vídeos, o interessante é você utilizar até no máximo 90 polegadas, para você ter uma qualidade legal. Aqui vocês podem ver que a gente está fazendo, eu estou fazendo um teste com a luz acesa, porque normalmente todo mundo tem essa dúvida, e a qualidade de imagem na luz acesa é essa, tá? Não é, lembre-se, projetor não é para assistir com luz acesa, pelo menos com meia luz. Eu vou apagar essa luz principal, que é a luz da sala, e aí vocês vão ter uma noção melhor de mudança de imagem, de luz acesa, já para a luz, é... a meia luz, né? Vamos dizer assim. Ó, aqui eu já estou com a luz da sala apagada, vocês vão ver que a qualidade já melhora muito. Eu só estou com uma luz atrás de mim acesa, e eu vou apagar ela também. E aqui a qualidade no dry fit, já no escuro mesmo. No escuro não, na luz controlada, né? Então, vocês podem ver que o dry fit, ele traz... ele dá uma melhorada na imagem muito boa. Esse tecido dry fit, o link para ele, o link para a compra dele, eu vou deixar abaixo do vídeo. Então, acessa abaixo do vídeo, que vai ter um link lá, diretamente com a pessoa que vende. Caso você não consiga comprar com ela, você pode tentar buscar na sua cidade algum tecido parecido, mas ele dá uma boa melhorada na imagem. Lembrando que a filmagem, eu tento deixar o mais próximo possível da qualidade, que realmente eu estou mostrando para vocês, né? Aqui ele está jogando um pouquinho azul, um pouquinho mais forte, tá? Mas ele está só um pouco mais... não está brilhante totalmente, mas... A qualidade em si acaba realmente sendo muito boa. Aqui eu desenho com bastante cores, então você consegue ver que as tonalidades das cores, elas ficam mais vívidas, ficam muito boas. Por ser um projetorzinho de 1800 lumens e ele tem acho que 1500 de contraste, você utilizando a meia luz ou no escuro total, a qualidade realmente fica muito boa. Aqui é uma tela cheia, com várias imagens variando. O projetor em si realmente é um projetorzinho de entrada que, se você souber arrumar uma tela legal para ele, você vai obter uma qualidade bem bacana e vai poder aproveitar bastante. E o dry fit em si ajuda bastante também, ele dá uma melhorada na qualidade de imagem. Para um projetor de entrada, dá para você aproveitar bastante e dá para curtir, se você não dá para você investir muito, pelo menos para começar nesse mundo é bem bacana mesmo. Agora a gente vai testar, eu vou ligar o PS4 nele e a gente vai testar o jogo aqui, para vocês verem a qualidade de imagem também. Vamos jogar um pouquinho, vamos ver as respostas em si. Aparentemente a qualidade, estou mexendo. Aparentemente a qualidade está para se divertir. Acho que está para brincar, hein? Aqui eu estou jogando com o PS4 Pro nele. E ele está rodando 1080 em 60 Hz, ou seja, está rodando com o Full HD. Então, está suportando tranquilamente. Estou conseguindo brincar de boa. Estamos acabando com o adversário, isso é muito importante. Para dois a menos, isso eu só estou com um. E realmente, assim, dá para você jogar tranquilo e o lag é quase zero. Praticamente eu não senti lag nenhum nele. Os testes que eu faço, pelo menos em questão de lag, essas coisas, até agora eu não vi nada. Então, não só nesse projetor, como em qualquer outro projetor. As respostas são sempre exatas no momento que, ó. Freio, acelero, freio, acelero. Vou até mostrar aqui na frente, ó. Acelerei, freio, acelerei, freio. Está vendo? As respostas são muito... Aqui, ó. Para cá, para cá. Vamos acelerar. Direito, esquerda, direito, esquerda. Então, tipo, muito, muito tranquilo. Tem as respostas bem conforme eu preciso. Como eu já dito antes, o link para esse tecido aqui eu vou deixar abaixo na descrição. Então, é só dar uma olhada aí na parte inferior do vídeo. Vai ter a parte de descrição. E lá vai ter um linkzinho para vocês entrarem em contato com a pessoa. Não é caro, tá? O tecido é barato. O envio também é bem tranquilinho. Então, não... Se você quiser fazer uma tela com ele. Não somente para esse projetor, né? Porque vocês têm... Às vezes tem a galera que tem muita dúvida de qual tela melhor para mim utilizar. Se vai ficar legal ou não. Então, aqui eu estou fazendo um teste exatamente num projetor de entrada. Ou seja, 1800 lumens. Então, qualquer projetor acima disso aqui, com certeza vai ficar bacana. Lembrando sempre que você tem que sempre utilizar um ambiente controlado, né? Acho que o ambiente controlado é muito importante para você ter uma qualidade legal. Se você quiser assistir numa qualidade total, aí tem que ser TV, galera. Aí não tem jeito. Por mais que o projetor seja top, top de linha, nunca vai ficar a mesma coisa. Aqui a câmera é um pouco mais perto. Para você ter uma noção. Uou! Au! Bem, galera, foi isso. Espero que realmente vocês tenham gostado, tá? Então, antes de mais nada, ó, deixa o like se você não deixou seu like ainda. Se inscreve no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo posterior a esse, tá? Na nossa playlist tem vários vídeos muito bons, então acessa lá que você realmente vai gostar bastante, tá? Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, brigadão e fica com Deus. Fui!